Boa noite, começa hoje o programa Curtinho de São Paulo aqui na Flix TV, dê um play na sua TV. E no programa de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um delicioso bolo de Natal. E nessa sugestão de bolo de Natal, esse bolo pode ser dividido em dois e você pode fazer uma guirlanda, um bolinho guirlanda e um bolinho Papai Noel, formato do Papai Noel. Eu vou dar um passo a passo hoje para vocês, espero que vocês gostem, anotem a receita que vai aparecer daqui a pouquinho no GC e também vou ensinar uma cocada com formato de árvore de Natal. Se você tem filhos em casa, quer deixar seu Natal mais divertido, vamos ensinar a fazer uma árvore de Natal com uma cocadinha. Daqui a pouquinho você vai aprender passo a passo isso para vocês aqui no Curtinho de São Paulo, tá? E também o Glacier Real a gente vai dar umas dicas de como decorar com algumas coisas de Natal, umas coisas fáceis que tem em casa, pronto. O Glacier Real a gente vai dar algumas dicas como fazer isso aí passo a passo, tá? E quem quiser anotar os ingredientes, eu vou colocar agora na tela. Os ingredientes vão do bolo para o Papai Noel e o bolo guirlanda. É o mesmo bolo que a massa você divide na metade e você pode usar em duas formas pequenas para fazer esses dois bolos, tá bom? A massa você vai utilizar quatro gemas, quatro claras em neve, uma e meia xícara de chá de açúcar, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, meia xícara de chá de leite. Se você quiser o bolinho branco, para por aí. Se você quiser fazer o bolo com a massa de chocolate que vai ficar marronzinho, você coloca mais quatro colheres de sopa de achocolatado, tá bom? Isso é um passo a passo, agora eu vou falar para vocês como você deve fazer. Você bate as gemas, o leite, o açúcar. Depois que você bateu isso, vai ficar uma consistência, um amarelinho bem douradinho, tá bom? Aí você mistura bem na batedeira e vai acrescentando aos poucos a farinha de trigo, para não ficar muito pesada, tá? E por último, desliga a batedeira, coloca uma colher de sopa de fermento em pó. Reserva. Aí você pega as quatro claras em neve, bate até a consistência de neve. Quando ficar na consistência de neve, você puxa com a colher assim, não vai cair a gema, a clara, porque é durinha. Isso quer dizer que deu certo. Não pode ficar com aquela gema embaixo assim, porque aí não deu certo o tempo. Então deixa uns cinco minutos batendo a clara em neve, até ficar bem durinha e consistente, tá bom? Numa velocidade média assim na batedeira. Reservou, tá pronta a clara em neve? Pega aquela mistura que eu te falei no comecinho, mistura aquela neve, mexe devagar de cima para baixo, até ficar legal. Pega uma forma, pode ser antiaderente ou não, unta com margarina e farinha. Se for antiaderente, não precisa untar. Se for normal, uma forma, passa margarina e põe um pouquinho de farinha de trigo, polvilha, tira o excesso, joga fora essa farinha e põe esse conteúdo. Leva no forno pré-aquecido por 180 graus, 25 minutos mais ou menos, esses dois bolos, tá? Esse daqui da Guiranda, eu fiz de chocolate, a massa de chocolate, eu acrescentei o chocolatado em pó, tá? Eu passei nele aqui o glacê real e levei na geladeira para ficar durinho, para ficar uma consistência meio durinha, tá? Aqui é do Papai Noel que eu já fiz, só que a massa dele é branca. O que é diferenciado? Um do outro é a massa, uma ficou branca e a outra ficou de chocolate. A mesma massa, a gente só dividiu na metade, acrescentou o chocolate em pó ou não, tá? Aqui eu fiz um contorno com glacê real. Esse desenho vocês vão ter aí disponíveis no site da Flix TV, no site do Curso de São Paulo. É fácil fazer, tá? Como você faz esse desenho? Você pega a imagem dele normal aqui, imprime. Pega uma colinha, o papel manteiga. Muito fácil, você pega o papel manteiga, põe o desenho embaixo aqui, ó, copia, pega uma canetinha e coloca em cima do bolo. Faz o formato. Você pode desenhar com o glacê real aqui embaixo, ó, aqui atrás, dá pra ver? Será? Você coloca aqui e pode colar em cima do bolo. Ou se você preferir, faz a mão livre, tá bom? Pra ficar mais fácil, você que sabe. Pra decorar essa daqui, a gente vai fazer mais ou menos parecida com essa aqui. Só que com esse desenho aqui, ó, da guirlanda. Mais ou menos parecida. Porque essa aqui é pasta americana, então não vai ficar muito igual, tá? A gente vai utilizar umas cerejas naturais. Aqui, ó, cerejinha. Cadê? Mais ou menos umas 12 cerejas, 11, 12 cerejas, dependendo do tamanho, do diâmetro do seu bolo, que eu não sei. Eu peguei e fiz, eu acho que é 20, 25 o diâmetro dessa aqui, em torno disso. É bem pequenininha a forminha, tá? E tem que ter o buraquinho, aquela forma de pudim que todo mundo tem em casa, uma coisa simples, tá? Bom, essa é a ideia. E a cocadinha que eu tava falando pra vocês no começo é essa daqui, ó. Que é uma arvorinha de Natal, que ela é assim, ó, que brinca. Ó, é pequenininha. Uma arvorinha de Natal, ó, fica assim, ó. Olha que legal. Você pode colocar um saquinho plástico e dar de presente. Você pode... Eu trouxe até um saquinho pro pessoal ver, quer ver? Que legal. Você pode presentear. E aí você pode colocar vários desenhos que você quiser. E aí você coloca um saquinho desse aqui, ó, celofane, assim. Põe um presentinho, ó, que bonitinho, ó. Pode colocar na árvore, se você colocar dentro. Você coloca um lacinho, ó. E presenteia, ou decora sua árvore de Natal. Vai ficar bem legal. E eu vou ensinar isso aí hoje, passo a passo aí pra vocês. É uma coisa bem fácil. Olha que legal, ó. Você pode colocar uma fitinha. Cadê aqui? Assim, ó. Olha que bacana. Aí você pode decorar sua árvore. Lembrando que isso aqui é tudo comestível, tá? Então tem um prazo de validade. É bom deixar bem, assim... Não deixar muito tempo também, senão pode estragar na árvore, tá? Bom, e também tem o pão de mel, que a gente vai passar o... É tudo decoração, tá? O pão de mel você compra pronto. E você põe uma camada de glacê real. E depois a gente vai ensinar a decorar. Vamos lá. Vamos começar com a cocada. A cocada é muito fácil, tá bom? Vocês vão começar a pegar os ingredientes... Eu acho que vai aparecer na tela. A segunda parte da receita. A cocada é um vidro de leite de coco. São 200ml de leite de coco. A gente vai usar aí. É um quilo de açúcar, 200ml de água. E um pacotinho de coco ralado. Então a gente vai colocando os ingredientes aqui. O açúcar. É só mexer tudo. É muito fácil fazer. É bem tranquilo. Sem estresse, sem nada. Até quem não sabe fazer... Eu já coloquei o leite de coco. Já coloquei a água. Coloquei já o açúcar. Agora eu vou colocar o coco ralado. Olha que bonito o coco ralado. Um pacotinho. É muito fácil. É só misturar tudo. Deixa uma pedra de granito untada com manteiga. Tá bom? E aí, pra você jogar quente. Tem que estar quente pra você jogar lá, tá? Se você tiver panela em casa, pode ser na panela comum, tá bom? É que aqui eu tô improvisando aqui nessa panela elétrica. Deixa eu dar uma inclinadinha pra vocês verem como fica. Ó, no começo parece que não deu certo. Você vai falar, ai, deu uma coisa assim. Mas vai dar bastante. Porque eu tô fazendo menos da metade da receita, gente. Vai dar bastante. Porque é um quilo de açúcar. Vai dar bastante cocada. Você pode vender essa cocada, dar um dinheirinho aí. Pode pegar, fazer pros seus amigos. Fazer pra família. É bem legal. Quanto que a gente vai fazendo a cocada aqui e ela vai mexendo? Eu vou deixar ele sozinho que ele mesmo vai pegar a consistência. Daqui a pouco eu volto e mexo aqui, tá bom? Pode deixar na sua casa também. Se dá uma mexidinha e esquece. Vai fazer outra coisa e daqui a pouco você volta. É uns 5 minutos que ela fica pronta. Então é bem rápido. Não tem que ficar sem estresse, sem preocupação. Enquanto isso a gente vai ganhar tempo aqui e a gente vai decorar o Papai Noel. Pro Papai Noel, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o açúcar cristal aqui. É bem fácil, pessoal, achar. Você põe um pouquinho só na parte que vai ser branca aqui. No gorrinho. E põe nessa outra parte aqui, ó. Também do gorrinho do chapéu do Papai Noel. O glacê real você pode usar como você quiser. Eu bati um quilo do glacê real pra fazer com aquela mistura pronta. Então é muito fácil você encontrar no mercado e já tá pronto. Facilita a sua vida, facilita muito. Se você pega um quilo dessa mistura e coloca 160ml de água. Deixa bater na velocidade média, na batedeira. Vai devagarzinho, 5, 10 minutos, até ele ficar uma consistência bem firme, tá bom? Aí depois que você fez isso, vai ficar branquinho. Porque o glacê real é branco. Aí você põe o corante que você quer em várias tigelinhas e vai colorindo. Eu já fiz isso e quando fiz aqui, separei numa bandeja pra ganhar tempo, ó. Pra vocês aqui. Então ele fica assim, ó. Bem branquinho, tá? Deixa eu ver. Isso. Perfeito. Bem branquinho, tá? Aí você põe no saco de confeiteiro e colore as coisas da cor que você desejar, do que você for usar aí. Como a gente ia fazer o Papai Noel, tem que tá branquinho. Tem que tá vermelho aqui por causa do Papai Noel, tá bom? Então vamos lá. Opa. Vamos lá. Confeitar. Então vai decorando assim, ó. Vai seguindo o desenho, dá pra ver? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a barba. Deixa eu ver. Os olhos. O Papai Noel vai fazer azul. Azuis. Tem o preto também pra fazer o detalhe no olho aqui. A bochecha do Papai Noel, eu fiz cor de rosa. Você reserva aqui no cor de rosa. Aqui. Isso. O cabelinho dele é branco, então a gente coloca mais glace real aqui, ó. Vai cobrindo. Esse contorno é legal deixar, porque às vezes vai facilitar pra você fazer aqui. Preencher assim, dessa forma. Faz a sobrancelha dele branquinha também. Contorno do olho. A cor da pele dele tem um corante já, que já é a cor da pele, tá? Aí você pode usar também, colorir seu glace real. Fica bem bacana. Facilita bastante já. Pra você fazer o... Ele vai preenchendo, ó. Que legal. É bem divertido. Você pode deixar seus filhos fazendo isso. As crianças vão se divertir bastante. Tenho certeza que eles vão gostar de brincar. E fica gostoso. Fica um bolo gostoso. Pode levar na geladeira. Vou passar o recheio daqui a pouquinho pra vocês. Pra vocês anotarem, tá? A boca aqui, vamos fazer vermelhinha. Papai Noel. Não sei se dá pra... Deixa eu parar um pouquinho e vocês dão uma olhada. Dá pra ver. Tá? Tá meio torto, desculpa. Tá bom? Deixa eu puxar aqui. Aí vai confeitando a barba. É bom você deixar assim, um efeito assim no bigode. Vai fazendo uma coisa mais alta, sabe? Vai dar um efeito legal na barba do Papai Noel. Assim, ó. Vai sombreando. Vai dando espaço. Que legal. E é divertido, né? O bigodinho dele. É. Tá meio torto. Deixa eu pegar aí. Tá meio torto. Tá meio torto. Pronto, acho que mais, ó, ficou mais ou menos assim, ó, gente. Lógico, quem tiver em casa, mais tempo, faz com mais carinho. Eu que tô fazendo meio na pressa é que a gente tem tempo aqui, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, a textura já tá ficando acocada. Pra gente ganhar tempo, ó como já ficou, olha. Ficou bem mais grudadinha, tá um cheirinho bem gostoso do coco. Tá vendo? Tá mexendo. Pronto, agora a gente coloca uma superfície com granito aqui, ou uma pedra de mármore que você tem em casa, coloca margarina, tá? E joga a panela. E joga, cuidado pra não se queimar, tá, galera? Com calma ali, joga assim. Pronto. Aí espalha, lembrando que tem que espalhar bem rapidinho, ó, porque ela seca muito rápido. Depois que secou, você pega uma faca bem grandona, bem afiada, e você vai cortando assim, sabe? Todos esses pedacinhos. E você vai fazer triângulos, igual que eu fiz aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Depois que esfriou o coco, você vai fazendo assim, ó, cortando triângulos e vai colocando assim, conforme você quer. Bom, pra decorar também a pasta americana, eu passo americana não, perdão, o glace real, o glace real verdinho e vai pintando as cocadinhas. Eu vou fazer um aqui ao vivo pra vocês verem como que é essa decoração, tá bom? Eu vou deixar o bolo do Papai Noel que já foi feito, vou deixar aqui no cantinho. Então, é uma sugestão pra vocês decorarem como vocês acharem melhor, tá? Aí, esse aqui é de presente, ó, pode ser de presente, colocar na árvore. Vou pegar aqui, esse daqui que eu já fiz, ó, já colori. O truque é deixar um triângulo em cima assim, bem fechadinho. O segundo, que vai embaixo, tem que tá bem cortadinho, quer ver? Cadê? Esse é o de cima. O de baixo. Você pode fazer com duas ou três, o triângulo, o jeito que você achar melhor, tá bom? Esse aqui é o segundo, aí você põe assim embaixo, coloca um pouquinho do glace real verde. Vou apertar aqui um pouquinho pra sair, isso. Tá vendo aqui, ó, vamos ver se pegou. Aqui, ó, bem em cima assim você coloca bastante, tá? Tem que ser bastante pra grudar aqui no outro. Isso, fixa. Eu já cortei, então vai ficar retinho aqui. E o pequenininho pra colocar em cima, aí você coloca assim. Você pode fazer com dois ou três arvorinhas de Natal, o jeito que você achar melhor. Ou quatro, se você preferir. Então vai da sua criatividade, você monta a sua arvorinha. Espera secar, ó como ficou, ó. Tá meio úmido ainda, tá vendo? Ai, escorregou. É que tá meio úmido, tem que esperar secar pra levantar, tá bom? Bom, galera, espera secar pra mexer. Bom, aí você vai fazendo assim, vai pintando assim, do jeito que você quiser. Cadê o pedacinho de papel? Deixa eu tirar esse excesso aqui. Vai caindo, isso. Vai confeitando, vai fazendo uma textura na arvorinha. Entendeu? Pode fazer do jeito que você achar melhor. Ó, ficou assim, ó que legal, ó. Entendeu? Você vai confeitando do jeito que você achar que fica bacana. Uma textura, assim, você pode ir colocando uma textura, como se fosse de árvore. Fica bem legal. Bom, vou fazer mais um. Pra grudar um no outro, você deixa a ponta do triângulo, as que vão emendar, bem retinho, assim, bem cortadinho, bem juntas, tá? Pra dar certo o cor, assim, a emenda da arvorinha, senão ela desmonta toda. E pra confeitar, você pode colocar as bolinhas, assim, pequenas, grandes, vai mudando um pouquinho pra ficar bem legal, bem divertido, assim. Pode fazer tudo de uma cor só, vou fazer toda vermelhinha, que eu acho mais bonita. Aí vai da sua criatividade, tá bom? Bom, feito isso, deixa, espera secar, de um dia pro outro já seca rapidinho. E você tem sua arvorinha de Natal aqui, ó, deixa eu ver, se dá pra ver? Se você quiser, você pode incrementar um pouquinho com esse açúcar vermelho, aí fica vermelhinha as bolinhas, assim, ó, como se fosse, sabe, pisca-pisca? Dá um efeito legal, ó, não sei se deu pra ver, deu? Aí, pronto. Bom, agora a gente vai confeitar esse bolo aqui, que é de chocolate o recheio. Então, a gente coloca, vou mexer no verdinho aqui, ó, o cereal verde, vou puxar um pouquinho mais pra baixo. Aí. Aí você vai colocando aqui, eu vou colocar só uma voltinha pra vocês entenderem a ideia. Vou colocar umas florzinhas, como se fossem folhinhas, tá? Aí você faz o desenho que você quiser, a mão livre. Aqui é uma guirlanda, que eu tô tentando passar aqui a ideia. Tentando, tá, gente? Pode fazer tipo um zigue-zague, ó, como vai ficando, ó, que legal. Já dá uma outra carinha, né? O importante é você ter boa vontade de fazer o carinho, você vai falar assim, ah, vou fazer pra minha família, entendeu? Pros amigos, isso que vale. Pode não sair lindo, maravilhoso, a primeira vez que você vai fazer, mas depois vai melhorando. Vai colocando mais folhinhas, mais folhinhas pra ficar bem legal. Quanto mais você colocar folhinha, mais bonito ele vai ficar. Tá, entendeu? Bom, agora a gente vai colocar umas bolinhas assim vermelhas pra dizer que é... E a gente vai fazer um laço. Então faz várias bolinhas assim, ó. Aí você puxa um quadradinho assim, ó, e confeita. Quer ver? Será que dá pra ver? Tá fazendo? Aí. Confeitar assim, ó, não fiz, tá, vou confeitar de pé. Você faz um laço, ó, tá vendo? Dá pra ver? Tá bacana no vídeo. Aí você vai fazendo um laço, é que eu tô meio de mau jeito aqui, mas aí... Em casa você faz com carinho, com capricho, vai dar certo. É tudo... O glossé real eu só vou ir tingindo cores assim. Qual cor que você gosta. Tá bom? Cor do Natal. Aí você vai colorindo aí, que legal. Pronto. Um efeito bacana. Aí você faz o seguinte. Você vai pegar cerejinhas assim, naturais, tá? Cereja. Lava a cereja direitinho, higieniza. E vai fazendo as voltinhas assim, ó, pra dar um efeito. Pode até deixar o cabinho. Fica mais bonito. Na guirlanda, quer ver? Olha que legal, ó. Quer ver? Cerejinha. Gostoso, né? Fica bem... Craninha, assim, ó. Fica bem juntinho. Pra durar mais. Legal. Aí você pode fazer o seguinte. Ah, eu quero deixar um efeito, assim, Suzana, de tipo de neve. Como que você faz? Você coloca... Um pouquinho mais de glossé real aqui, ó. Vou pegar o branco, que vai ficar mais bonito com o branco. Tá vendo? A gente vai fazer uma voltinha só. Deixa eu limpar aqui. Aqui, ó. A gente vai fazer, assim, um efeito neve. Sobe e desce. Um sobe e desce. Sobe e desce. Tipo serra a serra, sabe? Só pra dar um efeito, assim, que tá nevando, alguma coisa assim. Pronto. Se você quiser, você pode também colocar, pra dar um efeito mais bacana, mais bonitinho, o açúcar, assim, ó. De confeiteiro do lado e vai prendendo, assim, com a mãozinha. Aí vai ficando bem... Fica bem cara de Natal mesmo. Quer ver? Colocar um pouquinho mais. Quer ver? Deixa eu colocar assim com a colherinha. Ó. Vou fazer só um pedacinho pra vocês verem, pra dar tempo. Aí em casa, com mais tempo, você coloca com calma o Glacier Real, branquinho, tá? E vai colocando aqui, colorinho. Ó. E vai fixando, dá uma apertadinha, assim, ó. Deixa eu ver. Isso. Coloca e dá uma apertadinha. E aí fica um efeito meio leve, assim. Não sei se dá pra ver direito. Dá? Aí. Se você quiser, você pode falar assim, ah, eu vou fazer diferente. Entendeu? Vou colocar o glitter. Hoje em dia tem um glitter, que é bem legal, assim, ó. Esse glitter é fácil de achar nessas lojas. Você pode colocar pra dar um brilho, assim. Você pode colocar assim, ó, aqui em cima. Dá um brilho, assim, ó. Você faz assim, ó. Ó que legal, ó. Ó como fica com brilho o lacinho. Aí você pode colocar o brilho na neve, tá vendo? Com brilhozinho aqui, ó. Ficou bem bacana. Bom, essa é uma outra sugestão. O recheio que eu utilizei nessas duas receitas, se vocês quiserem copiar, tá aí no... Também no GC da receita. Eu usei duas colheres de sopa de margarina, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de café de essência de anis. Se você tiver essência de anis, outra pode utilizar. Eu tinha de anis, que eu acho gostoso o sabor. Mas você pode usar qualquer essência. Pode ser de rumo, de marrasquino, tá? Uma xícara de leite, 200 gramas de doce de leite em barra e um quarto xícara de amendoim torrado e triturado. O que que acontece? É bom triturar o amendoim separado, é aquele mais docinho, tá? Pra ficar gostoso o efeito. Aí você põe a manteiga, põe o leite, a barra de doce de leite, vai amassando com o garfo porque ela é bem durinha essa barra de doce de leite. Porque ele embarra. Se você tiver aquela outra que é mais macia, facilita bastante também. Mas aí você usa qual que você preferir. Aí você pode colocar o leite folhaçado, deixa ficar bem durinho. Quando der uma consistência quase de brigadeiro, você coloca o creme de leite, mexe bastante e aí por último você acrescenta o amendoim torrado, deixa esfriar o recheio e depois sim que você corta o bolo na metade e separa. Eu queria mostrar pra vocês um pedaço do bolo, mas eu esqueci a faca. Vou cortar com uma colher mesmo que não tem faca, porque eu esqueci de pegar a faca. Pra vocês verem como que ficou assim a textura desse bolo e do outro. O recheio que vem. Eu sei que é feio cortar com a colher, mas eu esqueci de pegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar nesse pratinho aqui, ó. Pra... Como ficar, ó. Ó que legal, ó. Ó, aí fica assim, ó. Fica bem recheadinho, ó. Tá vendo? Bom, aí o que que acontece? Você pode fazer assim, o bolo, é uma sugestão de decoração. E também tem a sugestão do pão de mel, que você pega o glacê real também. Tudo com o glacê real. Você deixa ele branquinho assim. Aí pega o glacê real aqui em cima. Vou ensinar uma técnica legal. Você faz um... Não sei se dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui? Vamos ver. Você faz um X, assim, ó. Ou uma cruz. Dá pra ver? E faz um outro X. E faz umas bolinhas, assim, ó. Essas bolinhas é do floco de neve. Tá super tendência agora. Pessoal, por causa daquele filme do Frozen. E fica super bonito. Lógico, com mais tempo em casa você faz com mais calma, tal. Fica assim, ó. Que legal. Fica bonito, tá? E esse é o pão de mel, que você compra pronto. E só fez uma decoração com glacê real. É uma outra sugestão que você tem pra decorar, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do Curtinho de São Paulo de hoje. Quarta-feira que vem, mais novidades pra vocês. Um Feliz Natal. Um próspero pro Ano Novo. Que 2015 venha com muito sucesso e realização pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E tenha ajudado um pouquinho vocês também nessas dicas. Pro seu Natal, pro seu Réveillon. Pra você passar com a família. Tudo de bom pra vocês. Obrigada, internautas. E todos estão sempre interagindo aqui na Flix TV. Um super beijo e até lá.